Fala galera, bem-vindos a mais um vlog Mais um vlog aonde, cara? Aqui na casinha dos Romaniello Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje você tem que ficar parecendo a conversa Hoje é a comemoração do aniversário dessa pessoa Que já teve aniversário, né? Mas aí hoje é a comemoração E ela também quer um vlog pra ela Então, estamos começando o nosso vlog que horas, Rebeca? Meio dia e meia Exatamente, meio dia e vinte e oito Por quê? Porque a gente não tinha memória no meu celular pra fazer E a gente precisou pegar É, a gente esperou um celular com memória pra gente fazer Inclusive, quem quiser mandar um celular Olha a cara dele que ele tá esperando pra almoçar Quem não chora, não mama A Gabi tá lá A vovó tá aqui E o Vitinho tá lá E nós vamos papar Depois a gente aparece de novo Vamos papar, mamãe Não Ei Mãe, olha a mesa Como é que a mesa tá ficando, mãe Ela vai ficar até lá fora, assim, ó Não, mas como vai com o tapete Olha Dá um pique de solda, Edi Ah, dá um pique de solda, amor Ah, aqui a gente vai ficar assim, ó É, e vai tirando foto, assim Baby, you give me ice and pie Tchau, tchau. 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 Ignorem a bagunça, mas esse é o look de adulta dela. Look final. Oi, galerinha. Oi, emo. Oi, galerinha. Estamos indo para... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi pessoas, estamos aqui ó, fizemos essa decoraçãozinha, vocês viram aí né, tudo em casa mesmo, tá faltando o bolo ali ó, a Rebeca e o Gilberto foram buscar, tá tudo organizadinho aqui, as crianças estão ali fora, esperando pra daqui a pouco chegar os convidados da Rebeca. Oi seguidores, aqui é o Davi ó, meu namorado da Rebeca, o canal agora é meu, então eu não quero mais saber, eu que mando. Pronto. Fui tempo, pronto. Pronto, toma. o 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